É, basicamente ele é um, a gente chamou ele de um business festival, um festival de negócios. Então assim, o intuito ali é promover a educação corporativa, o intuito é trazer conteúdo de qualidade e também ter negócios acontecendo junto com muito networking e uma feira gastronômica também para quem estiver participando. Mas o foco é a educação corporativa e o conhecimento. E vocês vão ter diversos cases de sucesso, não só em Rio de Fora como na Zona da Mata. Sim, o evento, a gente fala de um business festival, um festival de negócios, por isso ele acontece em dois dias e a gente quer que seja uma coisa muito imersiva, de muita experiência. Então a gente dividiu ele em dois blocos por dia de três horas de conteúdo e a cada bloco desse a gente vai ter dois palestrantes e um painel. Nesse painel a gente vai trazer pessoas de Juiz de Fora que são cases de sucesso, grandes empreendedores para contar um pouquinho da história de como eles fizeram as empresas deles crescerem e como o Juiz de Fora faz parte desse contexto também. Entre esses cases de sucesso, quais você poderia citar? Além, é claro, que você e seus sócios da Viva. Eu sou apenas realizador do evento, não vou estar no palco, mas a gente tem, como eu falei, são grandes nomes, mega empreendedores como o Jovino Campos do Bahamas, o Tiago Mendonça do ABC da Construção, Diogo Souza Gomes, o Bruno Embrize da Chico Rei, o Renato Menezes que é meu sócio representando a Viva Eventos, o Guilherme Honório da Smart NX, a Fernanda Dias do Deixa Ela Treinar, então assim, são alguns dos nomes que a gente vai ter ali representando Juiz de Fora, região da Zona da Mata e contando um pouquinho da história, do porquê do evento existir.